Vamos de vídeo de cabelo, porque sábado vocês sabem que tem resenha de produtos, então vamos para o vídeo de cabelo. Olá, sou o Fasolano dos Amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, prazer, meu nome é Miguel Seraiva e você está assistindo o meu canal, a minha pessoa. E o vídeo de hoje é o que? Eu vou falar sobre, simplesmente, creme para pentear de cabelo liso, que se chama Livin, para quem não sabe. Gente, geralmente eu gravo ali, mas eu estou gravando aqui hoje, porque eu esqueci que minha gaveta estava pura para os dias de hoje. Aí eu tenho que gravar um vídeo, assim, bem mal feito, para botar para vocês, porque eu solto vídeo todo dia, para quem não sabe. E o que eu vou mostrar para vocês, os livrinhos que eu vou mostrar para vocês, que se chama creme para pentear, enfim, você chama de jeito que você quiser. É, produto que passa no cabelo, depois do banho, para desembaraçar, desembaraçador, o que você quiser falar, você fala. Bom, o produto que eu quero mostrar para vocês é um produto que não é pesado, é muito bom para o cabelo liso, e ele também não tem uma textura de creme. É, tipo, um gel, talvez. E eu passo meu cabelo em várias horas no dia. Se eu quiser parar, tipo, agora eu passei no caso. Eu passo, e daqui a pouco seca, o cabelo fica lindo. Que é esse produtinho da linha da Tassi, que é o meu liso ondulado, que é um produto cheirosíssimo. E tem uma textura de gel, não é tão de creme isso aqui, ó, tira a print, deixa eu tirar até a thumb. Tirei. É um produto maravilhoso, não tem textura de creme, é tipo de gel, é maravilhoso, real. Esse daqui é o meu lisinho, que é um produto que tem textura de creme, que é para criança, só que eu uso mesmo assim. Ele tem textura de creme, o cheiro é muito bom, ele é até um pouco pesado. E demora a descer. Tem que maneirar na quantidade, ó. Ele é um creme, tem uma grande diferença, mas ele também é super levinho. Você passa, ele seca na sua mão em 3 segundos, é maravilhoso, eu amo. Assim, é tudo pra mim, sabe? Eu amo real. Então, não tenha medo de usar creme pra pentear, serve pra desembaraçar seu cabelo com mais facilidade, não acabar preso de comer, ele não quebrar. E é maravilhoso, e essas duas aqui são as que eu indico pra vocês. São as que eu tenho aqui também, porque eu trouxe pra cá só esses. Tem outros produtos ali, se vocês quiserem eu faço resenha. Mas esses dois carnes de pentear eu faço até uma misturinha de vez em quando. São meus queridinhos e são muito bons cabelos rios. Até o próximo vídeo, que era daqui a pouco, às 18 horas. Dá o like, se inscreve no canal se você é novo. E até sábado que vem com mais coisa de cabelo.